Mas também tem campeonato brasileiro, inclusive aqui no Sport TV, domingo, às 7 horas da noite, tem Grêmio e Vasco. Vamos começar a falar então do Cruz Maltino, do Gigante da Colina, com o Bruno Murito, que está aqui com a gente, mais uma vez, não está na área para trazer informações desse time do Vasco, que tem notícia ruim, tem jogador que está fora, mas por outro lado, a pergunta que o torcedor do Vasco vai fazer sempre a você, Murito, nas próximas rodadas é Coutinho joga, Murito? Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Bené, Eric, Beto. Olha, foram dois meses aqui falando, ah, quando é que Coutinho vem, agora vai virar isso, mas o boletim Coutinho de hoje é que o Coutinho joga contra o Grêmio e a tendência é que ele seja titular. Ele deve ganhar a vaga ali do Praxedes, no meio de campo do Vasco. O Praxedes não deve nem viajar à Santa Catarina, onde o Vasco vai enfrentar o Grêmio às 7 horas da noite. 7 horas da noite, né? O Adson está fora por lesão, ele está sofrendo com um problema na coxa, assim, já há algumas partidas, tanto que no último jogo contra o Atlético Mineiro ele foi substituído, contra o Atlético Goianiense também, ele saiu ali no segundo tempo com a mão na coxa e ele está sendo preservado, né? O planejamento do Vasco é que para que ele esteja 100% no jogo contra o Atlético Goianiense, no meio da semana que vem, já pela Copa do Brasil. Então o Vasco vai tentar, não rodar o elenco, né? Porque é só uma peça, assim, mas o Adson vai, se o Adson vai ser poupado, né? Antes desse jogo decisivo já pelas oitavas final da Copa do Brasil, é bom que o Coutinho também ganha minutos, ganha sequência de jogo, né? Ele fez um jogo só até agora pelo Vasco contra o Atlético Mineiro e agora ele tende aí a ganhar oportunidade já de início, né? Para ganhar ritmo, né? Ele é a principal contratação do Vasco no ano e quem deve jogar na vaga do Adson é outra contratação do Vasco nesse meio de janela, é o Emerson Rodrigues, ponta colombiano, que também fez a estreia dele contra o Atlético Mineiro. Então o Vasco que deve repetir aquela formação que o torcedor já conhece, né? Com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton. No meio de campo ali, Hugo Moura, o Matheus Carvalho e o Coutinho. No ataque, David, Emerson Rodrigues e Verrete. E o Vasco, a gente estava reclamando dos jogos adiados do Campeonato Brasileiro, mas para o Vasco foi uma boa notícia, porque é uma semana cheia para você treinar e para você adaptar o Coutinho ainda mais a esse time. E, claro, excelente notícia você ter o Filipe Coutinho desde o início de um jogo, num confronto que eu não vou dizer agora que é direto, porque o Vasco deu uma fugida da zona do rebaixamento. Mas é importante também deixar quem está lá embaixo, lá embaixo, né? É, cara, esse time do Vasco, desde que fez essas mudanças todas e a chegada do Coutinho, né, traz o que o Vasco precisava. O Vasco conseguiu, com o Paiva, se estruturar na parte de competição, como a gente falou agora do Mano, né? Ele conseguiu, ali, com a escalação que dá para ele fazer, tornar esse time bem competitivo. E aí, faltava uma pitada de talento, já que o Paia não consegue ter sequência. Os meninos que apareceram bem, o JP e o Estrela também, o Estrela, principalmente, se machucou, também não conseguiu dar sequência. Então, assim, acabou que o Praxedes, até coitado do Praxedes, acabou tendo que entrar naquela função, mas ele não é dele, ele não consegue construir. Ele mal vai ajudar ele numa marração. Ele só não precisava construir para o adversário também. Exatamente, que aí é o problema, né, de ter dado aquele passe que ele deu. Eu até acho que o jogo do Galo, era um jogo, naquela sequência do Vasco, você podia ir, aquela coisa da planilha que o treinador tem, né, de descartar, era um jogo descarto, vamos dizer assim. É um jogo na casa do Atlético, mesmo que o Atlético, nesse brasileiro, não usa a casa dele de uma forma como a gente imaginava de ganhar todas lá, estava com dificuldade até de ganhar na arena, mas é um jogo complicado, e o Vasco vem numa sequência de muitas vitórias seguidas. Só que aí, você vê lá, o Praxedes entregando a paçoca, aí fica naquele arde, o torcedor vai ficar revoltado. E nesse mesmo lance, o Léo consegue até chegar, acho que ele leva até azar na bola. A bola bate no Hulk, né, ele faz o corte, a bola bate no joelho do Hulk e sai do Jardim. Mas acho que até a questão do Praxedes é que já é um jogador que já está marcado pelo torcedor e aí comete um erro. É, mas outros estavam marcados também e conseguiram mudar um pouco essa situação. O Maicon, zagueiro, por exemplo, eu trabalhei no jogo do Vasco. Você acha que o Maicon já conseguiu mudar? Eu vou te contar, eu estava no jogo do Vasco e São Paulo, que o Vasco venceu por 4x1. O Maicon tocava na bola, antes a bola ia para ele e a torcida já estava vaiando, antes mesmo dele tocar. Hoje, tudo bem, a torcida do Vasco ainda fica olhando ali e tal, mas assim, já não é aquela coisa de vai em São Januário, por exemplo. Aquele dia era, assim, as emoções muito afloradas. Eu acho que com o tempo, com os resultados, a coisa vai melhorando também. O Thiago Santos é um exemplo no Fluminense. A torcida do Fluminense não queria vaiar o Thiago Santos, não gostava do Thiago Santos. E foi, aplaudiu pra caramba no jogo de quarta-feira, porque ele fez um bom jogo. Eu acho que a questão da... Quando o jeito coletivo se arruma, o coletivo começa a melhorar, essas peças começam, assim. A gente está falando de jogadores muito experientes, jogadores rodados em Série A de Campeonato Brasil. Essa gente não é ruim. O cara não sabe, ah, é ruim de bola. Não é ruim de bola, eu sou eu. Esses caras são profissionais, gente. Então, assim, é a questão, às vezes, de ter uma... O cara não está num dia bom, o time está todo desorganizado, enfim. Então, aos poucos, eu acho que o grande mérito do Vasco nesse momento é a do Rafael, cara, do técnico. Eu acho que ele é um ponto central nessa recuperação do Vasco. Ele conseguiu unir o grupo, ele conseguiu dar tranquilidade, gerar confiança. O time hoje tem um jeito de jogar. Foi muito mal no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, mas acontece. No segundo tempo já recuperou, já fez um jogo de igual pra igual com o Galo lá, enfim. Então, é tempo, é tempo. A gente é muito apressado, como diz o Mano, e ansioso, né? É, tem a sensação, só que acho que o Rafael Paiva, ele é um treinador, ficou conhecido por conhecer também a base do Vasco, né? E isso poderia ser muito bem utilizado, mas eu tenho a sensação de que ele teve muito cuidado também nesse momento. Sensibilidade, né? Em trazer um pouco mais de experiência. Acho que a própria saída do JP, o JP era o titular, não era o Praxedes. E aí ele volta com o Praxedes, pela sensação, até a Manu trouxe isso pra gente aqui no Tá Na Área, Manoel Ribeiro também, companheira do Morito, de que uma certa preocupação dele em não expor tanto os garotos nesse momento. Porque o Estrela se machucou, mas já gerou uma expectativa lá no alto, porque entrou muito bem. E vai oscilar, e é normal que oscille. Então, me parece que ele tem essa tranquilidade também. E agora o Coutinho tem essa experiência. É engraçado, cara, porque o Rafael Paiva, ele vem com o Alexandre, né? Matos, vem do Palmeiras, ele não estava no Vasco há um tempão, ele vem pra base. Mas você vê o trabalho dele, como é um cara profissional de alto nível. Porque nesse período curto que ele ficou na base, ele já mapeou a base de um jeito que quando ele é solicitado no profissional, ele tem ali os caras como se fossem esse treinador que tá na base há um tempão. E no profissional ele também consegue, de uma forma rápida, ter essa adesão. Porque a gente vai lembrar que no outro momento que ele assumiu daqueles jogos do Fortaleza da Copa do Brasil e tudo mais, quando sai o... Ele classificou o Vasco. Ele classificou o Vasco. Tinha sido um dos melhores jogos do Vasco, saída do Ramon Dias, e aí entrou o Álvaro. Foram três jogos, quatro jogos. Tragédia. E ele volta e consegue uma sequência de vitórias. O Ramon já sai numa tragédia, que é a olhada em São Januário. Você vai dizer, ah, tá uma maravilha o Vasco. Não, não é isso que a gente tá falando. Tem um norte aparecendo, que a gente tá aliviando, não é isso. Mas tem um caminho. Hoje o Vasco tem uma luz pra se guiar. O Rafael Paiva fez o Vasco deixar de lado a busca por um treinador tão rapidamente. Com urgência. Com urgência. E outra. E, Bené? Diga. Fala, Bonito. Não, até nisso que vocês estavam comentando, a quantidade de jogadores que o Rafael Paiva recuperou no elenco. Eu tava até aqui olhando no computador, o Prachete saiu no intervalo da última partida contra o Atlético Mineiro. Mas antes ele foi elogiado, fez bons jogos contra o Atlético Goianiense, contra o Corinthians, se eu não me engano, também. O último jogo do Vasco, São Januário. Então, ele fez uma boa sequência ali. Mas naquilo que a Camila falou, que a Mata trouxe aqui outro dia, o JP também tava um pouco deslocado naquela função de 10 ali. E que o Estrela, realmente, na base, era um 10. E o Rafael Paiva conhece muito bem nessa função. Tanto que ele substituiu muito bem logo de cara o Paier. O JP é mais um camisa 8 ali, de um segundo volante, né? Então, ele tava jogando fora de posição. E a gente sabe, né? Que na idade dele, jogar fora de posição, num clube enorme com o Vasco, tanta pressão, pode acabar atrapalhando também, né? Um pouco disso, de acabar botando o menino numa posição errada, né? Então, mas o JP tem jogado, tem feito boas atuações também, vindo do banco, na posição dele. Mas, além do Praxedes, que o Rafael Paiva perolim, durante dois jogos, teve o Paulo Henrique na lateral direita, teve o David no ataque. O David quase saiu do Vasco. Que não era nem utilizado pelo Ramon Dias, né? Virou um titular importante no Vasco. É impressionante. É outro jogador do Vasco. E foi um pai de investimento. Exato. É, exato. Durante muito tempo, o Vasco tinha no banco altos investimentos da temporada. Era um banco suíço. É que, no caso do Adson, não sei nem se ele ia mal. É porque o Adson não tinha oportunidade. Não tinha oportunidade. Se fosse mal no treino, ele não sabe, né? Mas, às vezes, o cara tá tão sem confiança que não consegue nem no treino apresentar alguma coisa que convença o técnico a usá-lo, né? A deficiência do Adson é a conclusão, é gol, né? Agora, ele entrega muito nesse vai e vem como ponta. Até preparando o jogado. Agora, ele tá com mais confiança, né? A forma como o Vasco joga é muito importante ter caras rápidas pelos lados, né? Uma coisa que o Paiva fez de interessante foi, nesse momento da sequência de vitórias, ele conseguiu fazer um jogo muito apoiado nos volantes. E não ficou só aquele jogo de dar no Piton, pro Piton cruzar pro Verrete. Você viu o Cocão e o Hugo fazendo bons jogos e até marcando e levando o time pra frente também. Até bom o Cocão fez, né? Até bom o Cocão fez. Porque, assim, quando o Vasco faz essa jogada de lado, que ele continua fazendo, ele ganhou agora uma opção, como o Murito lembrou, o PH também, pelo lado direito, também cresceu. Então, também é um cara que tá sendo... São ótimos jogos, o PH. É, e é muito forte, né? Então, ele ganhou também o lado direito pra... A jogada é sempre pro Verrete, de fato. Mas tava uma nota só. Hoje você já consegue pelo lado direito, pelo lado esquerdo, e esse time chegando com os volantes. Porque quando o volante tá bem, como eles estão, né? É o recém-recorte agora. Chegando na intermediária, chegando na área. E essa bola, e ele faz esse balanço pra abrir pros laterais ou pros pontas, ele tem aquela opção de, eu posso ir no Verrete, esse pode me gerar um rebote, e o volante desse que tá vindo de trás pode pegar, ou eu posso não dar no Verrete e trazer essa bola pra quem tá entrando, batendo. E o Cocão já mostrou que é um cara que tem, até mais do que o Hugo, essa condição de chegar e essa percepção, essa bola de fora. Agora o Paiva vai ter que encaixar a qualidade. A gente tava discutindo, ou o Coutinho vai jogar, como ele jogou no Liverpool, da esquerda pra direita, ou ele vai jogar centralizado. No último jogo entrou centralizado. Eu acho que pelo que o Vasco tem, eu tenho que tentar que ele joga ali. Eu acho que o muito mérito do Paiva foi dar uma consistência defensiva que o Vasco não tinha na temporada. Quantos e quantos jogos os zagueiros do Vasco ficavam expostos, mano a mano, com os atacantes adversários. E muito das vaias pro Maicon também era isso. Ele é um zagueiro já com alguma idade, experiente. Não dá pra ele ficar de mano a mano com um atacante rápido todo o jogo, porque ele vai ser suplantado. O próprio Léo Jardim continuou fazendo defesas incríveis, mas deixou de ser o nome do jogo. Diminuíram já as defesas difíceis do Léo. Por quê? Porque hoje você tem dois volantes que pegam pra caramba ali na frente. A bola já chega um pouco mais mascada pro Maicon tirar, fazer uma sobra. Enfim, eu acho que o grande mérito do Paiva foi isso. Fixou dois volantes, dois caras que pegam com saúde. O Vasco não tinha saúde na frente da área. Assim, o esforço é bom jogador, é uma revelação, mas não é um pegador. Não é pegador. Então, a primeira providência que o Rafael Paiva fez e que ajudou o Vasco foi isso. Vamos aumentar a competitividade aqui no meio campo na frente da nossa área. A gente para de tomar gol. Já é um começo. Primeiro até com o Zé Gabriel. A gente estava falando do Adson, que é o desfalto pra esse jogo do fim de semana. E eu sei que o Eric vai lembrar da frase do Mano, que a gente é muito apressado. Mas a primeira impressão, a gente falou bem do Serna no Fluminense, a primeira impressão do Emerson Rodrigues não foi das melhores contra o Atlético Mineiro. Talvez seja ele a melhor solução pra ser esse substituto pra um jogo como esse. Vasco tem no elenco outras... É, ele tem força, né? É um cara que joga pelo lado, força física, gosta do um contra um, gosta de encarar o adversário, de driblar, de ir pro fundo. Eu acho que pelo menos mantém um pouco as características do que o Vasco vem apresentando de melhor no campeonato, né? Eu acho que é isso que o Rafael Paiva tá se apoiando pra escalar o Emerson como titular. Vamos ver, cara. Assim, não dá muito. A gente precisa ver, sabe? A gente perdeu também no jogo contra o Atlético Mineiro. Exato, já estava numa outra situação. Perder o jogo. Quando ele entrou contra o Flamengo no Milionários... Ele fez a jogada do gol no Milionários na Colônia. Então, na época, estudando pro jogo, eu tinha visto que nos jogos anteriores pelo colombiano, sempre vinha o... Que aqui no Brasil não estão chamando lá, eles chamam de Emerson Rivaldo, né? Que são os dois jogadores de campeões com o Brasil em 2002. É por isso, não é? Ah, é por isso? É por conta do Emerson Rivaldo na Seleção Brasileira de 2002. O Emerson que não foi campeão. Que pressão. O Emerson foi cortado, né? Acabou cortado da Seleção, bem lembrado. Que pressão, cara. Mas assim, era um jogador no Milionário? O Milionários, depois ele saiu. O Vasco estava trazendo ele da Major League, né? Do Miami. Do Miami, né? Do Miami. Do Miami. Ele era um jogador que entrava no Milionários pra fazer salseiro, correria. E fez pro Flamengo. Ele deixa o pulgar no chão e faz a jogadinha pro gol do Milionários. De repente, recuperar essa... Ele que vai ser um reserva no Vasco, né? Mas esse lado dele no X1 ali, no mano a mano, na correria... O jogo do Colônia geralmente é muito forte, botava muita pressão nessa parte física, né? Então ele pode jogar. Agora é jogo duro pro Vasco. O Grêmio voltou a jogar bem. O Grêmio melhorou o nível das atuações, assim, né? O Grêmio, assim, é o time que tá sofrendo... É o que mais tá sofrendo no Campeonato Brasileiro. Porque o Inter, já com toda a tragédia do Rio Grande, ele já conseguiu voltar a jogar no Beira Rio, né? O Juventude tem jogado em Caxias, no Sul. O Grêmio ainda não conseguiu voltar a jogar. O Grêmio é um time sem casa no momento. E isso pesa demais. E o Grêmio, mesmo com toda essa dificuldade, nos dois, três últimos jogos, já melhorou o nível de atuação. Fez um bom jogo contra o Corinthians, venceu o Vitória no fim de semana, a entrada do Sotel do Jamelhora. Esse centro-avante que eles contrataram, do Peiró, Arezzo. Arezzo. Também já... E o Grêmio sabe que isso vai seguir por um bom tempo. Exato. Esse mês das Copas vai seguir, sim. É um sacrifício mesmo. Os caras tão viajando de noite, chegando de madrugada em Porto Alegre, treinando, pegando avião de noite de novo. Então, tudo isso contribui para aumentar o drama do Grêmio na temporada. Mesmo assim, nos últimos jogos, o Grêmio melhorou o nível de atuação. Por isso que eu acho que vai ser um jogo muito duro para o Vasco. Em Chapecó tem muito torcedor do Vasco, Santa Catarina tem muito Vasco ainda, mas também tem muito torcedor do Grêmio. Eu estou imaginando até um ambiente muito bacana na Arena Condar para esse jogo. De rivalidade. Exato. Agora, o mando é do Grêmio. Então, o Vasco vai ter 10% só dos seus torcedores. Do número de ingressos. Bruno Murito, obrigada pelas informações, então, do Vasco para essa partida confirmada. Então, o que vai ter aqui na hashtag PerguntaCoutinho, provavelmente titular do Grêmio. Coutinho voltou. Arena Condar. Arena Condar vai virar baile? No domingo. Obrigada, Murito, pelas informações. Sete horas da noite. Lembrando, com transmissão aqui do Sport TV, esse Grêmio e o Vasco. Outro duelo equilibrado dessa rodada, põe... Edmundo agita torcedores do Vasco ao revelar informação. Gente grande. Fala, família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Durante uma conversa com torcedores do Vasco no YouTube, Edmundo, ex-atacante do clube, revelou informações sobre possíveis mudanças na sociedade anônima do futebol do Cruz Maltino. Ao ser questionado sobre um novo investidor para substituir a 777 partners, Edmundo confirmou que é interesse, mas apontou um grande obstáculo nas negociações. Sim, o Vasco tem conversado com muitas partes interessadas em adquirir a SAF e substituir a 777. O problema é que a 777 está pedindo muito por seus 33%. A parte do Vasco seria de 69%, e há muitas pessoas interessadas, mas ninguém quer ser só do negócio da 777, explicou Edmundo. Nos bastidores, especula-se que a Crefisa poderia ser um investidor misterioso, mas Edmundo disse não saber detalhes específicos. Ele garantiu, no entanto, que o possível novo parceiro é gente grande e poderá proporcionar uma equipe competitiva ao Vasco. É isso que tem enterrado as negociações, mas elas acontecerão no momento oportuno. Não sei se será a Crefisa, estão mantendo os investidores em segredo para não atrapalhar. Mas tenho certeza de que a gente grande vai fazer um grande time no Vasco, afirmou. Com a chegada de um novo comprador, o ex-jogador Pedrinho espera alinhar uma filosofia esportiva e maior participação em decisões estratégicas do clube, algo que não foi possível com os americanos, resultando na ruptura atual. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!